Olá, meu nome é Giovanna Vieira, sou estudante do curso de bacharelado em Biologia e vou apresentar o trabalho intitulado Vernone e Astaraça no Parque Nacional de Boa Nova, orientado pela professora doutora Ligiane Aor. A Astaraça é uma das maiores famílias de indiospermas e apresenta cerca de 30 mil espécies distribuídas por todo o mundo. Ela pode ser reconhecida pela florescência do tipo capítulo e anteres sinântras e ovário índio. Vernone é uma das tribos pertencentes à Astaraça e a segunda mais diversa em número de espécies no Brasil podem ser reconhecidas pelas folhas alternas e flores tubulosas, de coloração alva a púrpura. 63% das espécies brasileiras de Astaraça são endêmicas, porém poucos estudos foram realizados em ambientes florestais. Portanto, o presente trabalho teve por objetivo realizar o levantamento das espécies de Vernone ocorrentes no Parque Nacional de Boa Nova. O parque é uma região montanhosa, situada no leste da Bahia, que apresenta fitofisionomias em baixas paralelas de Caatinga, Mata Atlântica e Mata de Cipó, e a altitude varia até 1.100 metros. O presente estudo foi realizado com as espécies de Vernone coletadas no Parque Nacional de Boa Nova e depositadas no herbário do Reconcrupo da Bahia, URB. Também foram consultados os herbários ALCB, HOSB e HUFs, além de sites de herbários e flores virtuais. A identificação das espécies se deu através de consulta à bibliografia específica, e a chave de identificação e a sinopse foram feitas a partir de observação da planta e do fruto com estereomicroscópio. Ao todo foram encontradas 15 espécies de Vernone ocorrentes no Parque, dessas distribuídas em 9 gêneros, e 11 delas ocorrem em Mata Atlântica. Vernonântura foi o gênero com maior número de espécies e maior distribuição entre as fitofisionomias do Parque, sendo que Vernonântura poliantes apresenta-se como a única espécie que ocorre em Caatinga. O gênero Piptocarpa apresentou 3 espécies no total, e caracteriza-se por ser endêmico de florestas brasileiras, sendo que Piptocarpa Gustavo Valeriana é endêmica do estado da Bahia. Seu torcimura escorpióis é comum na região, e chama a atenção por diferir sua morfologia em áreas de floresta umbrófila e áreas de mata de cipó. Os frutos, denominados cipicela, diferem entre as espécies e apresentam-se variados na morfologia e no indomito. Assim, podemos concluir que Vernone ocorre em fitofisionomias de Mata Atlântica, e os dados de distribuição são importantes para identificar táxis endêmicos, como aqueles do gênero Piptocarpa. Os frutos também são uma importante ferramenta para a identificação das espécies. Obrigada pela atenção de todos.